Vizinho bem? Vizinho bem? Vem lá. Foi? Fiquei lá no carro, está lá no banco do carro. O bondinho do teleférico aqui em Balneário Camboriúi, muito lindo. O bondinho do telefone do telefone aqui. Tchau, tchau. 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 O bondinho do telefério, coisa linda, olha só. Tchau. Lá no fundo é o centro de balneário Cambori. Cambori. Tchau. 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 Muito lindo. Tchau. 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 Tchau.